E no próximo episódio de A Culpa é do Cabral, as coisas estão meio tensas. Sem querer ser abusado. Mas já tá sendo abusado, pegando meu tempo. Mais uma prova do já. Agora sim. E a magia de Caio Martins. Quando eu falar já, você rasga o alomeio. No já rasga? É, já rasga o alomeio mentalmente. Imagina assim. Não! A Culpa é do Cabral. Episódio inédito. Segunda, nove da noite, no Comedy Central. A Culpa é do Cabral.